Está gravando, diretamente de Boston, de Machado para Boston e de Boston para o mundo, membro da equipe de expansão global 2.500 Royalties, Luiz Fernando Emafuco. Manda bala, Lu! Fala, galera! Bom dia a todos, bom dia, bom dia! É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro que, quando a gente está junto aqui, dá a sensação de estar pertinho de vocês aí, né? E o que eu quero falar hoje com vocês, o Rodrigo, há umas duas semanas atrás, veio falar com a gente, falou, Lu, vamos falar lá, reunião, vamos fazer um bate-papo aí com o pessoal sobre negócio internacional. E eu falei, Lu, vamos fazer, com certeza. Eu acho que é um tema muito importante que a gente pode estar abordando com vocês. E, na verdade, eu vou contar um pouquinho, não sobre, acho que, detalhes do que eu vou fazer, né? Que eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Que treinamento que eu vou dar? E, na verdade, eu vou fazer um bate-papo aqui com vocês, para vocês entenderem algumas coisas. Eu acho que é importante vocês entenderem para começar a aplicar no dia a dia de vocês. Mas, acredito que tem pessoas que nunca viram a minha história, né? Então, eu vou começar pela minha história aqui. Não vai ter tela, tá, pessoal? E eu vou só seguir aqui alguns tópicos que eu acho que é importante, mas vocês vão estar podendo ouvir aí, assistindo, tá bom? Então, vamos lá. Começando pela minha história, né? Meu nome é Luiz Yamafuco, sou de Álvares Machado, como o Rodrigo me apresentou muito bem aí. Na verdade, boa parte da minha apresentação o Rodrigo já fez. Obrigado, Rô. Já antecipou. Mas eu conheci a Herbalife com 23 anos de idade, galera. Eu estava fazendo faculdade de administração, na ocasião, lá na faculdade da Toledo, em Presidente Prudente. E eu trabalhava como vendedor de pilhas, Raio Vax. E isso aí foi o ano de 2004. Quando virou o ano para 2005, a primeira reunião do ano, meu patrão me chamou após a reunião ali da empresa e falou que a empresa não estava numa situação muito boa e eu trabalhava com a moto da empresa. E aí ele falou, ó, vou te dar um prazo de 30 dias que a gente vai ter que vender essa moto e eu vou precisar de alguém que tenha veículo próprio. Então, esses 30 dias é para você providenciar algum, senão eu vou ter que contratar alguém que tenha já o seu próprio veículo, tá? E foi nessa situação, em janeiro de 2005, que eu me vi numa encruzilhada, né? Do que que eu faço? E eu, para continuar na faculdade, eu tinha que ter um emprego. Então, eu tive que comprar um veículo, eu comprei uma moto na ocasião e eu tive que fazer o financiamento. Eu não tinha o dinheiro para isso, né? E quando eu tive que fazer o financiamento, eu tive que trancar a faculdade. E aí eu comecei a procurar maneiras de aumentar a minha renda. Então, acho que parte do treinamento já começa daqui, né? Quantas pessoas nós conhecemos e que está numa situação semelhante, precisando de uma renda porque alguma situação da vida apertou, seja no estudo, seja no estudo dos filhos, seja em alguma coisa que ele tem no dia a dia de custo. Então, é importante uma das coisas que o Rodrigo fez, né? Eu era um telefone na lista do Rodrigo, mas ele foi lá e falou comigo. E aí eu fui para uma reunião, conheci a Herbalife, nunca tinha ouvido falar, e eu achei extremamente interessante por alguns pontos. A recompensa, né? A parte dos descontos para você ter o lucro, eu achei extremamente alta, porque minhas comissões na Herbalife eram 3,5% e se eu fizesse aí, participasse de uma cotação de preços em mercado, por exemplo, e eu ganhasse, aí a minha comissão caía para 1,5%. Ou seja, como todos os mercados fazem cotação e você sempre tem que mexer na tabela de preço, eu ganhava 1,5% daquilo que eu vendia. Agora a pergunta, né? Nos últimos seis meses, quantas vezes vocês foram no mercado para comprar pilha? Então, meu sonho era vender comida nos mercados, vender leite, arroz, feijão, qualquer coisa que o povo fosse lá para comer, não para entrar na categoria de supérfluos onde as pilhas se encontram dentro do mercado, né? E aí comecei meu negócio em tempo parcial e meu objetivo era ser supervisor, eu queria ser supervisor. Primeiro, porque eu ia poder participar dos workshops. Eu lembro do meu primeiro STS, eu não poder entrar na sala do workshop no domingo de manhã, eu participei do sábado todinho, eu mal dormi no sábado, de tão entusiasmado que eu fiquei com tudo aquilo que eu assisti, e aí no domingo eu não podia entrar no workshop e aquilo lá me deixou transtornado. E para mim o workshop era tão importante, era tão claro, porque eu queria dinheiro para voltar para a faculdade. E na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, cara, eu não acredito, eu tenho que entrar nesse workshop, porque é onde eu vou aprender o que as pessoas que estão levando a sério o negócio, que estão crescendo, estão ali dentro daquela sala. E aí meu objetivo foi esse. E aí praticamente em 50 dias eu qualifiquei supervisor, e aí eu fui fazendo o meu negócio em tempo parcial, fazendo a minha base de clientes, fazendo ali os primeiros consultores. E aí o que acontece, galera? Para encurtar a história, de 2005 a 2010, eu cheguei ao nível de equipe mundial e eu decidi não fazer mais Herbalife parcial. Por cinco anos eu fiz Herbalife parcial. E acho que os fatores que fez eu entrar foi justamente esse. Eu não ter obrigação de metas, porque na Rayovac eu já tinha muita meta e era bem desgastante. Então para mim isso aí foi importante, esse fator. E o segundo fator foi eu não ter que abrir mão daquilo que eu já tinha, de mais seguro. E aí eu fui construindo o meu negócio. Me identifiquei muito com a atividade, fui me profissionalizando na atividade. E aí em 2010, meu último emprego foi no shopping. Eu trabalhei como vendedor de shopping e decidi montar meu espaço Vida Saudável lá em Álvares Machado. E de 2010 em diante, meu negócio se tornou integral. Tá bom? A Letícia começou em 2013. E aí em 2013 a gente começou. E ela começou como uma supervisora. E aí depois, praticamente em 2015, a gente começou a trabalhar junto, no mesmo cadastro. Então a Lê já faz parte de boa trajetória disso aí, já praticamente há seis anos. E na verdade, galera, eu estou falando aqui com vocês, mas quem trabalha é ela. Eu estou aqui só para contar a história. Tá bom? Mas vamos lá. Contando essa parte da história, a gente chegou aí em 2016, 2017, a Gete 2.500 Royalties. Pois é, Bruno. É sempre assim mesmo. As mulher que trabalham. em 2017, a gente qualificou 2.500 Royalties. Em 2010, quando eu saí do shopping, a gente se qualificou no finalzinho do ano, Gete. E aí 2017, Gete 2.500 Royalties. E aí a gente estava fazendo o nosso negócio. E com aquele sistema que sempre existiu na Herbalife, de você estar no sistema, de você estar... A gente tinha o nosso espaço de vida saudável. A gente tinha um espaço de vida saudável em Álvares Machado. Em 2017, a gente abriu um espaço de vida saudável em Presidente Prudente. Começamos ali. E ali foi a primeira situação que eu vi. Dentro de um lugar, embora eu tinha um relacionamento muito grande ali em Presidente Prudente, que é a maior cidade ali na região, a maior parte dos meus contatos era da Herbalife. Então, quando eu abri meu espaço, eu me vi numa situação que eu fui trabalhar com uma lista fria. Porque meus clientes, óbvio, não ia sair de Álvares Machado para ir no meu espaço. Até porque o meu espaço que eu tinha lá, a minha mãe continuou... assumiu e continuou tocando em Álvares Machado. E aí eu me vi numa situação de ter que fazer um trabalho do zero em Presidente Prudente. E a coisa foi acontecendo. E como aconteceu? Da maneira que a gente conhece, galera. Fazendo convite, fazendo as ações. E foi dessa maneira que a gente foi fazendo o nosso negócio acontecer. E já partindo aqui para 2020, a gente sabe que aconteceu essa situação mundial da pandemia. Só que algo que a gente hoje trabalha com muita força, que é no online, a Herbalife já vinha fazendo essa preparação. Então, acredito que as reuniões de Zoom não foi algo novo para nós. A não ser, de repente, pessoas que entraram recentemente. Mas volta e meia a gente já tinha algumas reuniões online. E como a Herbalife estava fazendo já o Cliente Premium, estava começando ali o trabalho do Cliente Premium, em 2020 se acentuou. Então, assim, o que eu enxergo hoje dessa situação? 2020 foi uma preparação para nós desse novo modelo de negócio da Herbalife, que ele não se limita somente mais ao presencial. Então, quais foram as razões da gente vir aqui para os Estados Unidos? Primeiro delas que, particularmente, acho que mais partindo de mim, eu sempre tive esse desejo de morar aqui nos Estados Unidos. Sempre gostei daqui, das oportunidades que a gente veio aqui a passeio. Sempre me encantou muito o país. E eu tinha esse desejo de um dia poder morar aqui nos Estados Unidos. Como eu sou descendente japonês, eu passei os anos 90 e anos 2000 muito ouvindo assim, você não vai para o Japão? Você não vai para o Japão? Até porque foi uma fase ali que foi muito forte, descendentes japonês e para o Japão. Mas eu nunca tive esse desejo. Eu falei, eu tenho vontade de conhecer o Japão, mas para passear, para trabalhar, não. Eu sinto que eu vou fazer algo na minha vida que eu vou vencer no Brasil. Mas nos Estados Unidos eu tinha esse desejo, de se um dia eu fosse morar fora, eu gostaria de morar nos Estados Unidos. E, basicamente, aconteceu uma oportunidade da gente vir para cá. Tanto é que, entre a situação que aconteceu e a gente, de fato, chegar aqui, praticamente foram pouco mais de dois meses. Então, foi muito rápida essa transição da gente estar aqui já, de fato. Mas eu acho que, assim, galera, o que fez a gente encorajar nós estarmos aqui foi o simples fato de, em 2020, ter fortificado muito o trabalho online. Então, a gente já intensificou o trabalho dos clientes premium. A gente começou a trabalhar mais forte isso. Aí entrou essa ferramenta. Não sei se todos usam, mas a gente começou a trabalhar já desde o começo a maratona, a maratona de 10 dias. Então, o que eu percebi em 2020, e, lógico, com o Espaço Vida Saudável, Herbalife abriu para nós podermos trabalhar ali o delivery. Então, intensificou muito o trabalho por WhatsApp, o trabalho ali nas mídias sociais de divulgação para as pessoas poderem fazer o pedido ou poder passar para retirar. Então, 2020, para nós, ficou muito claro que se eu estivesse trabalhando do escritório do meu espaço, se eu estivesse trabalhando da minha casa, em Álvares Machado, ou da casa da Letícia, as pessoas não sabiam, porque eu estava trabalhando, basicamente, pelo meu aparelho de celular, pelo meu computador. Então, quando surgiu essa situação, intensificou muito a necessidade, ou a necessidade não, mas, assim, a confiança de falar, cara, o que eu estou fazendo aqui, eu posso fazer em São Paulo, eu posso fazer no Rio de Janeiro, eu posso fazer em Florianópolis, posso fazer no Nordeste, ou em qualquer outra parte do mundo. E eu já vinha pensando nisso, como que eu posso, aqui de Presidente Prudente, ter meu negócio em outros locais? Usando as redes sociais, usando esse networking online. Então, isso aí acabou acontecendo e nos encorajando. Mas acho que a pergunta aqui, que eu fiquei refletindo sobre como que eu ia dar um treinamento, eu acho que é mais a respeito da gente começar a parar para pensar o que a gente faz, tá? E, assim, acho que a pergunta importante, eu estou com uma anotação aqui, tá, galera? Por isso que eu estou olhando aqui de lado. Por que ter um negócio internacional? Eu acho que essa é a pergunta mais importante, né? Quando eu vou começar ali, usar os produtos, eu vou fazer um cliente, a gente não pergunta por que a pessoa vai entrar no programa com você, para você ter as razões dela? Quando você vai entrar na Herbalife, você não tem aqueles questionamentos, né? Por que você está entrando? Qual que é o seu motivo? Então, acho que isso é importante a gente fazer uma reflexão. Por que eu estou em Álvares Machado, em Presidente Prudente? Ou eu estou assistindo aqui, eu estou em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, eu estou em Ribeirão Preto, eu estou em Campo Grande? Enfim, por que eu estou nessa cidade e eu tenho que olhar o meu negócio como um negócio internacional? Acho que o primeiro ponto, galera, que a gente pode refletir, até por tudo que está acontecendo, não só no Brasil, mas de certa maneira no mundo, que é, às vezes, essas questões de instabilidade de determinados países, de determinados momentos de alguns países. Então, às vezes, você está vendo que o seu negócio está num país que não está naquele melhor momento econômico. Então, agora, por que não blindar o nosso negócio de maneira onde você comece a ter o seu negócio expandindo para outros locais? Vamos pensar assim, nossa, de maneira menor. Minha cidade é pequena. Aqui, eu acho que eu não consigo ter muita coisa para expandir para chegar à equipe de Presidente. Opa, então, acho que eu preciso ir para outras cidades. Eu preciso começar a atingir as cidades menores. Agora, por que eu não projetar isso de maneira muito mais expansiva? Ah, se eu estou aqui nesse estado, por que não começar a atingir outros estados? Ou por que não começar a atingir outros países? E o segundo pilar, eu acho, dessa reflexão, do porquê ter um negócio internacional, muito simples, pessoal. Quem hoje fala assim, nossa, eu adoro fazer uma viagem internacional, mas do jeito que o dólar está, está muito caro. Então, se hoje o dólar está caro para você gastar em dólar, provavelmente, se você inverter e falar, se eu ganhar em dólar, está extremamente interessante. Então, pensa assim, de tudo que você fizer fora do Brasil, hoje, você multiplica por cinco. Olha que interessante. Tem mais ou menos uns três meses atrás, a gente fechou aqui uma cliente, só que ela está aqui a estudo, e basicamente, o custo de vida dela é bancado pelos pais, que são do Brasil. E aí, na hora de fazer o fechamento, ela fechou o programa dela. Eu não lembro, eu acho que esse programa dela deve ter ficado uns duzentos e poucos dólares. Só que duzentos e poucos dólares, para uma pessoa aqui, galera, que trabalha aqui, para um imigrante que trabalha aqui, é praticamente um dia, um dia e meio a dois dias de trabalho dele. Não é um custo alto, assim, de falar, nossa, vai ser pesado. Até mesmo para um estudante. Agora, o que aconteceu? A mãe dela, na hora de fazer o pagamento, ela pagou pelo Brasil. Ela falou, Luiz, eu posso pagar por aqui? Ele falou, ele pode. Você tem o Pix, né? Ela falou, eu tenho o PicPay. Eu falei, eu tenho o PicPay, pode fazer. Aí, o que que eu... Ela falou, mas quanto vai ficar? Eu entrei nesses aplicativos de transferência de dinheiro, e aí eu vi o valor que ia dar e falei, ó, o valor, se você quiser pagar em reais, está esse aqui. Galera, simplesmente ela depositou na minha conta mil e poucos reais. E aí, aquilo lá, eu falei, caramba, cara, eu vendi duzentos e poucos dólares e no Brasil eu estou recebendo mil e pouco. E aí, lógico, né? Eu fiz a meio que a conversão, foi basicamente assim, eu ganhei cerca de 450 reais, quase 500 reais, de uma operação que eu fiz fora do Brasil. Então, agora, assim, a reflexão que eu quero fazer para vocês é muito simples. Imagina hoje vocês começarem a ter uma base de clientes que vocês comecem a ter ali por mês um cheque de mais ou menos mil dólares. É como se você tivesse praticamente com 10 a 15 clientes fora do Brasil. Como, Luiz, eu posso fazer isso? Cliente premium, galera. Cliente premium hoje tem em vários países. É só você ver a lista de países que hoje tem a possibilidade de cliente premium e quem você conhece, né? E aí eu vou entrar um pouquinho depois mais a respeito disso. Mas faz essa reflexão. Os dois pilares. Primeiro, blinda o seu negócio. Começando a ter um negócio não só naquela cidade que você está, ou no seu estado, ou no seu país. Começa a olhar isso. Agora, para você olhar de maneira internacional, é por que não você construir um cheque forte em dólares? É simples isso. A reflexão. Agora, o que aconteceu? Eu precisei chegar aqui em Boston para a minha cabeça e a cabeça da Letícia dar um boom, assim, de abrir, de falar, cara, como que o óbvio que precisamos chegar aqui para a gente enxergar, né? O que a gente pode ter no nosso negócio? Eu tenho certeza que se hoje a Herbalife fosse assim, ó, você vai cadastrar, você vai se tornar um consultor, mas você só pode atuar na sua cidade. Eu tenho certeza absoluta que eu, você, ia estar, assim, injuriado de falar, nossa, não acredito que eu não posso fazer cliente aqui na minha cidade vizinha. Que eu não posso fazer cliente aqui nas cidades da minha região. Eu não acredito que eu não posso ir para outro estado. Eu não acredito que eu não posso ir para fora do Brasil. Eu tenho certeza que se fosse restringido a localidades, a gente ia estar bravo. Agora, o fato de você entrar e já saber, assim, que você tem um negócio que pode ser atuado em mais de 90 países, às vezes a gente não dá valor e fica ali dentro da nossa cidade, dentro do nosso quadrado, dentro apenas das pessoas que a gente conhece, focando. E não precisa ser dessa maneira. E não precisa você deslocar para outro país para você ter que enxergar isso. Às vezes é um desejo seu, mas às vezes você tem que fazer toda uma realocação de vida, de família, de filhos e tudo mais. A nossa ocasião foi um desejo que a gente tinha, que a Lê também despertou esse desejo, de um trabalho que a gente já vinha fazendo online e, basicamente, a gente pensando, Lê, enquanto a gente agora não tem filhos, eu acho que esse é o momento da gente fazer essa tentativa. Porque depois, às vezes, a gente vai começar a criar certas barreiras, que também não precisa, mas que é automaticamente agora esse momento para a gente fazer. E a gente veio, não pensamos muito não, viemos e, graças a Deus, está dando muito certo as coisas. Agora é o seguinte, vamos para alguns pontos aqui. Como que eu posso ter um negócio internacional? Que essa que é a pergunta que geralmente o pessoal faz. como que eu posso fazer um negócio, criar um negócio internacional? Primeira regra, acho que o primeiro ponto, o primeiro pilar que vocês podem anotar é quem você conhece fora. Quem já no STS, quem nunca viu Fábio Fujihara, quem nunca viu Pedro Cardoso, quem nunca viu essa galera aí das antigas falar sempre essa pergunta? Quem você conhece na sua cidade do lado, no seu estado, fora do seu estado? Agora, quem você conhece aí das suas redes sociais, Facebook, o seu Instagram, no seu WhatsApp, que você tem que mora fora? E aquela pergunta clássica, você pode estar usando assim, você conhece pessoas aí que têm uma rotina corrida, que vivem tentando emagrecer, que não conseguem, e que eu posso prestar uma assessoria online e ajudar essa pessoa? Às vezes você pode começar por isso e a pessoa vai te falar, eu, ou não, eu conheço algumas pessoas e tal, então você pode começar aí pelas pessoas que você conhece, tá bom? Você pode estar usando as suas redes sociais. Galera, uma das coisas que eu, a Letícia, ia começar a fazer já aí no Brasil é assim, e eu comecei a pensar nisso por causa de uma conversa que eu tive, não lembro com quem, de falar sobre cidades que você gostaria de melhorar, de morar. Eu não lembro se foi com cliente, se foi com algum consultor, aí eu comecei a pensar assim, cara, que lugares que eu gostaria de morar no Brasil? Se fosse no estado de São Paulo, assim, eu nunca tive interesse em cidades muito grandes, mas ali uma cidade entre 500 mil, 800 mil habitantes, até esse valor, essa quantidade de população, eu acho que não é uma cidade extremamente grande e que eu acho que ia me adaptar bem. Uma cidade padrão São Paulo, eu acho que eu não ia, pelo menos aqui, a primeiro momento, não era algo que me interessaria. Mas aí eu comecei a pensar, eu falei, acho que em Ribeirão Preto eu moraria, eu acho que em Curitiba eu moraria, eu acho que, sei lá, em Florianópolis eu moraria. Eu comecei a pensar em algumas cidades, eu falei assim, por que não eu começar a desenvolver um negócio nessas cidades e se um dia eu quiser eu posso morar. Então como que eu posso fazer isso aí? Para as minhas redes sociais começar a achar pessoas daqueles locais. Então, como que eu vou achar em Ribeirão Preto? Muito simples, eu vou começar a procurar por localidades de Ribeirão Preto, pessoas que são de lá e começar a fazer o que a gente faz, galera, baseado na nossa própria cidade, dos scripts, né? Então a gente, as redes sociais nada mais é do que começar a fazer aquelas ações de script e aí você começa a atingir cidades. Agora, como que eu faço isso de maneira internacional? Achando localidades em países que você quer e tem interesse em desenvolver o seu negócio. Quantos países estão bombando hoje na Europa? Quantos países estão aí fazendo um crescimento muito forte? Como que eu posso atingir isso nos Estados Unidos? Indo para as cidades, indo para as localidades, indo para os pontos que você conhece aqui nos Estados Unidos e que você vai achar pessoas ali para você fazer o procedimento que a gente faz nas redes sociais de seguir pessoas, né? Curtir, interagir, mandar script, nada mais do que isso, tá bom, galera? Que a gente faz aqui. E como que a gente como que a gente pode tá começando a fazer isso? Nós chegamos aqui nos Estados Unidos e simplesmente a gente começou a trabalhar as redes sociais, seguindo pessoas e desseguindo, né? A gente começou a fazer esse trabalho, só que tem um detalhe, galera, a gente começou com praticamente, aí vamos pôr, 100% de lista fria, 100% de lista fria. Mas a gente já tinha feito isso com o Espaço Vida Saudável em Presidente Prudente, então a gente sabe que funciona. Aqui no sistema tá cheio de pessoas que a gente também sabe que já mudou de cidade e que montou espaço, fez espaço bombar, que mudou de cidade e cresceu no seu negócio. Aqui a gente tá calejado de pessoas que têm essa experiência de ter tido esse tipo de vivência. Agora, se isso é dentro do seu estado, é dentro do seu país ou fora do país, dá na mesma, até porque com esse trabalho online que a gente faz, a coisa, ela procede da mesma maneira. E a gente começou a fazer a coisa da maneira que a gente sempre fez nas redes sociais, interagindo com essas pessoas. Óbvio, o que eu e a Letícia fizemos nesse caso? A gente começou a trabalhar com brasileiros, né? A gente não tem o inglês fluente, a gente tem aquele inglês bem basicão mesmo de se virar e apanhar ainda. Então, a gente está trabalhando com pessoas, com brasileiros que moram aqui. Até porque, assim, ah, é algum empecilho? Não, não é. Mas, por questão da gente estar começando aqui do zero, teoricamente, a gente falou, vamos falar com brasileiro porque pela língua você desenrola coisa muito mais rápido, né? Sem tanto trava da questão de vou traduzir o que a pessoa está falando ali para eu responder, já traduzido para ela. então a gente optou por trabalhar agora nesse primeiro momento com brasileiros, tá bom? E começamos a fazer as primeiras divulgações, começamos a fazer a interação, começamos a publicar coisas aqui do dia a dia e isso aí é óbvio, né, galera? Isso aí não é uma coisa que você vai falar assim, ah, faz uma semana, Luiz, que eu estou fazendo aqui, não fechei nenhum cliente. Teve semanas de eu fazer a semana inteira isso e fechar um cliente. Mas, na minha cabeça, é muito simples, galera, o processo, o processo que eu fiz e que a gente faz no Brasil não é diferente daqui. Então, no começo, você vai fazer muita força para uma roda girar, mas é você ter paciência dentro desse processo. É simples assim. e que a coisa depois ela vai começando a acontecer, né? E acho que já partindo desse detalhe, acho que já entra muito bem o gancho a respeito do segundo tema, né, do treinamento de hoje, que é sobre meta diária, né? Como você estabelecer e a importância de você estabelecer meta diária. A gente vem participando aí das reuniões do Pedro Cardoso e acho que por ele estar trabalhando muito forte com a ferramenta da Maratona Saudável, ele fala muito sobre a meta diária. Ele pega a meta que ele tem no mês, ele divide ali por 30 dias ou 31 dias de acordo com o mês dele e ele sabe quanto que ele tem que fazer isso por dia. E aí, o que a gente fez aqui? A gente pegou a nossa meta e a gente começou a estabelecer dessa maneira. De certa maneira, no começo parece meio que assustador, porque o primeiro dia você não bateu a meta, o segundo dia você não bateu a meta, você fala, meu Deus, eu estou ficando para trás, né? Mas é muito mais inteligente, eu acredito, do que eu falar, ah, eu quero começar a ficar ativo na Herbalife. E aí, quando chegar, faltar dois, três dias para você fechar o seu mês e você ver lá que você está com mil pontos e você fala, meu Deus, está faltando 1.500 pontos. se você destrinchar isso pelo dia, eu particularmente, eu sinto muito mais conforto do que eu olhar lá, ah, eu quero fazer 5.000 pontos. Meu Deus, 5.000 pontos, eu estou fazendo mil, como está longe. Agora, se eu olhar que eu preciso fazer 160 pontos por dia, fica muito mais leve. Então, vamos lá, você tem, de repente, o seu espaço vida saudável, você já tem os seus clientes de cliente prêmio, você já tem os clientes que estão participando de maratona. ver como que está a sua média por dia. Ah, Luiz, eu quero de 2.500 pontos para 5.000. Então, provavelmente, você está fazendo aí cerca de 80 pontos por dia de média. Então, vamos dobrar essa pontuação? Às vezes, é muito mais fácil você olhar de 80 para 160 do que, de repente, você olhar de 2.500 para 5.000. Então, pelo menos, psicologicamente, para mim, isso funciona muito bem e fica muito mais leve. Você não pensa, ah, vou fazer uma faculdade. Você não pensa, nossa, 5 anos. Aí, primeiro dia de aula, nossa, falta lá 4 anos e tantos dias. Aí, você for o segundo dia, você não pensa isso. Você fala assim, não, deixa eu fazer esse primeiro, eu tenho que passar esse semestre. E aí, do semestre, eu tenho que fazer esse primeiro bimestre aqui. Então, você vai por estapas. Então, acho que fica muito mais leve a sua jornada quando você vai estabelecendo metas diárias, tá bom? Então, a gente sabe todo dia da nossa meta diária. Então, a gente vai trabalhando em cima disso, né? E dentro da minha meta diária, que é isso que é interessante, eu consigo definir com quantas pessoas eu tenho que falar por dia. Então, opa, minha meta é 160 pontos por dia. Na minha conversão, eu estou falando com 10 pessoas da lista fria, eu estou fechando um cliente. Então, um cliente hoje, a nossa média de pontuação do mês passado foi de 122 pontos de volume, tá? Nesses 122 pontos de volume, a gente tem clientes do Brasil e tem clientes aqui, tá bom? Então, o que que eu pensei? De 122, então, eu tenho que basicamente, praticamente, fechar quase um cliente e-mail por dia, né? Então, para eu fazer um cliente e-mail, então, eu estou fechando para cada 10, eu fecho um, eu tenho que falar com 15 pessoas por dia. Então, eu começo a ter meus números a partir do momento que eu vou sabendo as minhas métricas, então, ainda mais na lista fria. Só que, vem acontecendo agora, pessoal, a gente já fazendo isso, eu praticamente comecei a trabalhar muito forte no, mais ou menos, no dia 20 de maio e comecei a trabalhar muito forte dessa maneira, né? Seguindo, desseguindo, pessoas aqui nos Estados Unidos, interagindo, mandando script e aquela coisa, primeira semana, um cliente, segunda semana, quatro clientes, na outra semana, um cliente, só que eu não estava focado nos números do que estava sendo apresentado, eu estava focado no plano que eu estava fazendo. Eu falava, cada pessoa que entrar nesse programa, eu vou dar o melhor acompanhamento, porque a gente sabe que o acompanhamento, além de reter clientes, ele começa a gerar indicação. Só que, o que está acontecendo, galera? Antes de a gente fechar praticamente os 90 dias, a gente já está tendo um número muito interessante de pessoas que entram em contato com a gente pelo trabalho que a gente está fazendo nas redes sociais, entra em contato com a gente porque algum cliente nosso passou o nosso contato ou automaticamente a gente vai pedindo para os clientes as indicações. Então, acho que a meta diária, eu falo sobre isso. E falando sobre isso, das metas diárias, eu lembrei da época que eu trabalhei na TNG. E na TNG era assim, TNG, quem não sabe, é uma loja de roupas. Eu trabalhei no shopping, em shopping. quando a gente chegava na loja, já a primeira coisa, a TNG é uma rede, é uma rede. Quando a gente chegava na loja e abria o sistema, já tinha a meta do dia. Então, a gente sabia naquele mês qual que era a meta do mês da loja. Então, esse mês tem que vender 300 mil reais. Desses 300 mil reais, teoricamente, o que eu penso? 30 dias, então é 10 mil reais por dia. Como eles têm um sistema muito mais apurado, eles têm pessoas nessa área que trabalham estrategicamente para isso. Então, a gente sabe que um período entre dia 5 e dia 10, depois de período de pagamento do dia útil ali, ou depois do dia 20 ali naquela fase que muitas pessoas recebem o vale, é muito mais forte do que eu pegar ali dia 28, dia 29, 30, 31. Então, o sistema, ele conseguia, baseado nos históricos de venda, ele conseguia fazer o levantamento. Então, tinha dia que ia ser 20 mil e tinha dia que era 3 mil a loja. Mas ali, eu já aprendi a entender que uma meta do mês, ela é estabelecida por dia, porque fica muito mais fácil você trabalhar. Então, o que acontecia, de fato? Nós chegávamos numa loja, tinha a meta do dia, aí o que a gerente fazia? Ela pegava a quantidade de vendedores que ia ter no dia, naquele, naquela, no trabalho do dia ali, que o shopping ia estar aberto, e ela falava, ó, hoje a meta do dia para cada vendedor é X. Então, a gente sabia que se todo mundo batesse, cada um ia bater a meta da loja, mas automaticamente eu tinha também a minha meta pessoal, minha meta desse mês é vender 30 mil, desses 30 mil é mil por dia? Não, eu ia meio que me baseando pela meta que o sistema já me passava, mas eu sabia que eu tinha que bater pelo menos a média de mil reais por dia vendido, então eu já lidava com isso e simplesmente a gente começou a aplicar aqui e vamos lá, por que que eu e a Letícia e a gente está batendo as nossas metas? Primeiro, acho que o mais importante, galera, que fica claro para mim e para a Letícia, a gente saiu totalmente da zona de conforto e aí vou entrar um pouquinho para o lado pessoal já da história, a gente saiu totalmente da zona de conforto, então saímos da nossa cidade, saímos do nosso espaço, saímos ali do que a gente já estava habituado e viemos para um país que não é o nosso, viemos para um país que a gente não fala a língua e viemos para um país para a gente ser equipe de presidentes, simples assim, então a gente traçou metas para a gente chegar aqui, só que dentro dessa zona de conforto, eu posso ficar, como é difícil, como que eu não consigo ou vamos para cima, então a gente vinha já ficando ativo e aí o que aconteceu? No mês retrasado, estamos em agosto, no mês de junho, eu e a Letícia traçamos o plano assim, nós vamos ficar ativo fora o volume do Brasil, fora o volume do Brasil, então a gente tem uma regra aqui entre eu e a Letícia que o que a gente tem no Brasil, clientes do Brasil, organização no Brasil, nada que a gente constrói no Brasil, a gente traz para cá, então a gente vai a princípio começar a sobreviver nos Estados Unidos como se a gente tivesse acabado de fazer o cadastro e começando o nosso negócio aqui, então a gente começou dessa maneira e aí mês retrasado falamos, vamos ficar ativo fora o volume do Brasil e batemos essa meta, por quê? Porque a gente começou a fazer esse plano diário, meta diária, aí o que aconteceu? o mês agora passado, o mês de julho, eu falei, Lê, vamos para a meta de 5 mil pontos e nesses 5 mil pontos vamos colocar a meta diária, então na meta diária começou a dar lá, o mês passado deu 31, você pegar lá 5 mil pontos e dividir por 31 dias vai dar 161 pontos, ponto alguma coisa e começamos a trabalhar em cima disso, é óbvio, né galera, tem dia que você não vai bater, tem dia que você vai passar, mas teve dias, teve ali períodos do mês que a gente estava 300, 400 pontos acima da média, só que teve dias que é impressionante, você ficar 2, 3 dias sem fechar ninguém, a meta já despenca e cai lá para baixo, aí a gente ficava negativo e a gente foi trabalhando em cima disso, como? Dando um bom acompanhamento, a gente está focando muito em você ter um excelente acompanhamento desses clientes e começou a surgir as indicações, fazendo aí os scripts, todas as ações que eu estou falando aqui para vocês. E aí o que aconteceu? O mês passado a gente já fechou com mais de 6 mil pontos, ou seja, a nossa meta diária era 161 pontos de volume e a gente fechou com a média diária de 195 pontos de volume por dia, tá? Então esse foi o nosso primeiro passo que a gente deu, esse mês a nossa meta é 7.500 pontos, a gente já sabe que a gente tem que fazer média de 242 pontos de volume por dia, então, ontem foi dia primeiro, nós fizemos 186 pontos de volume, já estou no negativo, então eu já sei que essa semana, hoje, eu tenho que fazer cerca de 300 pontos de volume, e assim vamos trabalhando com as pessoas que a gente tem, com as ações que a gente tem que fazer, então a gente já desenhou o nosso mês ontem, a gente sentou à noite e já fizemos a programação do nosso mês, da estratégia, das ações que a gente vai fazer, as ferramentas que a gente trabalha, então basicamente é isso, galera, que a gente está fazendo, então acho que dos dois pilares aqui que a gente quis conversar, sobre por que fazer o meu negócio internacional, para você blindar o seu negócio e para você começar a ter ganhos de maneira internacional, então pensa assim, para cada lucro que você tem aqui nos Estados Unidos ou na Europa ou no Oriente Médio ou na América do Sul, não importa, você vai multiplicar por cinco quando ele converte para o Brasil, então você vai estar ganhando em dólar, e acho que a meta diária, ela vai te estabelecer uma ação que você tem que fazer diariamente, para você não chegar ali no dia 20 e falar, meu Deus do céu, estou atrasado, queria ficar ativo, queria fazer cinco mil pontos e não estou longe, eu vou ter que comprar meu volume, para vocês saberem aqui nos Estados Unidos, ainda algumas coisas eu ainda estou aprendendo, tem alguns detalhes que é diferente no plano de marketing, mas o consumo pessoal não vale ponto de volume, então galera, aqui é cliente e como o meu cadastro, você tem três maneiras de compra aqui nos Estados Unidos, você pode comprar para consumo, quando você vai montar um pedido, o primeiro item que você vai pôr no carrinho, igual no Brasil não abre lá o endereço que você vai destinar a compra, aqui ele abre uma caixinha que ele vai te perguntar se você quer para consumo pessoal, para estoque ou para venda direta para um cliente, quando você mora aqui nos Estados Unidos isso dá certo, porém, se você está no Brasil, qual que é o modelo que você vai trabalhar de cliente fora, nos Estados Unidos ou em algum outro país, é o modelo de cliente premium, você vai cadastrar esse cliente já na primeira compra e aí você vai fazer a operação, tá bom? Ele podendo comprar direto da Herbalife, tá? E aí você vai receber em cheques, beleza? Mas, por o meu cadastro ser do Brasil, eu não consigo comprar para estoque, eu não consigo fazer a minha compra de consumo pessoal, então o que acaba eu tendo que fazer? Eu tenho um vizinho aqui que eu acabo comprando o nome dele para eu poder tomar os produtos, porque nem assim, nem para eu poder fazer o meu consumo pessoal, eu tenho a liberação do sistema, aí eu tenho que trazer meu cadastro para cá, meu ID para cá, para eu ter essa possibilidade, mas aqui, galera, o consumo pessoal, ele não tem validade, se tem uma maneira de validar, eu ainda não descobri, algumas coisas do plano de Martim, eu estou aprendendo ainda aqui, mas tenho certeza que em breve a gente vai estar sabendo mais informações. Galera, basicamente era isso que eu queria passar para vocês, queria até abrir aqui, se alguém quiser fazer perguntas, eu tenho aí um tempinho para poder responder para vocês, ou não sei se tem coisas aqui escritas no chat de perguntas. Primeiramente, queria pedir aqui uma salva de palmas do Yamafuku, excelente treinamento, estou muito feliz, orgulhoso de ver realmente a evolução do Sui Dalê, muito legal, parabéns, muito, muito top. Lu, se a gente abrir para perguntas, se a gente pode abrir, a gente vai até meia-noite, com certeza. Todo mundo tem muitas dúvidas, inclusive eu e você, a gente conversa bastante e a gente está aprendendo na prática, no dia a dia, mas realmente vocês estão de parabéns, muito legal ver a evolução de vocês. Na metade do mês de julho, a Letícia e o Lu já estavam ativos e assim, isso daí, galera, não é algo que já vinha acontecendo, Lu, isso que é importante todo mundo entender, eles estabeleceram uma meta clara diária de produção e foram trabalhando todo dia, que nem doido, para bater a meta do dia e para tentar manter a meta do dia dentro do mês, isso é muito legal, eles chegaram na metade do mês de julho, já estavam ativos e a gente conversando, o Lu falou que a meta era 5 mil e ia trabalhar todos os dias de julho para bater essa meta dos 5 mil, isso é muito bacana e falando um pouquinho aqui do que o Lu já falou, então assim, só reforçando, talvez você que faça mil pontos, você fala, nossa, 160 pontos por dia, igual ele falou, 161, começa com a sua meta, você quer ficar ativo, a meta é 80, quer fazer 1.500 pontos, você faz a conta, divide por 31 ou por 30, dependendo do mês, detalhe, o mês ainda nem acabou, o mês acaba hoje, o mês de julho, dá para ir para 7.500, Lu, mas brincadeiras à parte, galera, que está aqui no Brasil, o mês ainda acaba hoje, à meia-noite, então a gente tem até meia-noite para bater as metas agora do mês de julho e com certeza, para quem trabalhou ao longo do mês de julho, hoje fazer um esforço a mais consegue complementar e muitas vezes bater a meta maior que tinha colocado no início de julho. Detalhe, é o que o Lu falou, não adianta não trabalhar forte o mês inteiro e faltando um dia para acabar o mês e você está desesperado vendo o que vai fazer para subir de 1.000 para 2.500. Isso é um detalhe que mudou muito no nosso negócio. Quando eu comecei Herbalife em 2004, era assim, eu estava no dia 30 com 500 pontos e estava trabalhando para fazer 10.000, né? Mas a coisa mudou, hoje o nosso negócio, galera, é muito mais saudável, mais estruturado, mais sólido, mais tranquilo, a gente pode ter uma estabilidade muito maior, é muito diferente do que o nosso negócio, como o nosso negócio era no passado, né? Então, Lu, parabéns, foi muito top. Galera, se alguém tiver perguntas, coloca no chat, no bate-papo, acho que fica mais fácil de a gente ir respondendo, porque se for abrir aqui a gente sabe que vai embora. Eu vi aqui algumas coisas... Tem umas já. É, a Lu, né, a Lu Rosim, que é a mãe do Jonas, está aqui conosco, o milionário da Herbalife, ela colocou que tem negócio fora do Brasil, ela tem um grande negócio fora do Brasil, tem equipe nos Estados Unidos, equipe na América Latina, tem um milionário, que é o Francisco, Francisco, né, que já conversei bastante com ele, acho que ele está no Paraguai no momento, se eu não me engano, mas é milionário, está com o negócio espalhado, tem negócio nos Estados Unidos muito forte, e isso é muito bacana, a gente pode começar a partir da nossa casa no negócio internacional, como o Lu muito bem falou. Ju Porto perguntou de rotina, Lu, acho que você falou, né, depois que ela escreveu aqui, acho que você já comentou, você viu o que a Ju Porto colocou? É, sobre isso aí, deixa eu só olhar de novo aqui. Ela colocou, qual é a sua rotina diária de trabalho, você coloca a meta direta, whats, postagem? É, galera, o que a gente faz no Brasil é o que eu faço aqui, então assim, eu tenho que ter minhas metas de pessoas que eu estou seguindo, de pessoas que eu estou interagindo, de scripts por dia, porque eu não tenho mais espaço aqui, então algo que eu tinha de volume diário rodando, eu não estou tendo mais, né, aqui nos Estados Unidos. Então como eu estou começando o meu negócio do zero aqui, eu acabei de cadastrar, minha cabeça veio assim, eu estou cadastrando, estou começando o negócio do zero, é falar com pessoas, e como a minha lista é uma lista fria, então eu tinha lá os scripts, que script que eu uso? Galera, é o básico, então a gente, Oi, Flan, tudo bem? Somos coach de bem-estar, estamos trabalhando, divulgando o nosso trabalho, você conhece pessoas que queiram melhorar a qualidade de vida, ter um resultado, emagrecer, e que a gente poderia estar ajudando? Mas tem gente que fala, tem gente que olha e não responde, tem gente que responde, obrigado, tem gente que responde eu, tem gente que responde, ah, conheço uma pessoa, e assim vai, e com as pessoas que a gente vai conversando, a gente vai trazendo para o WhatsApp, e a gente vai desenrolando a conversa, entendeu? Como o brasileiro, ele tem muito costume do WhatsApp, então a gente usa, tá? Só uma curiosidade aqui dos Estados Unidos, Facebook aqui é muito forte, viu galera? É uma ferramenta que ainda eu e a Lê não começamos a usar, que meio que a gente está no automático do Instagram, até porque brasileiro usa muito o Instagram, mas para de fato entrar no mercado americano, o Facebook ele é ainda muito forte, mas como a gente ainda está nessa questão de focar mais nos brasileiros, o Instagram ele flui legal, o que mais? Deixa eu ver aqui, acho que eu respondi, né Ju? Ô Lu, conta para a gente onde você já fez cliente já? Legal, a partir do momento que a gente veio para cá, expandiu, como eu falei para vocês a respeito aí do nosso pensamento, da nossa cabeça, assim, a clareza ficou muito grande, né? E era um pouquinho do que eu queria trazer para vocês. Imaginem vocês saindo da zona de conforto hoje, de onde vocês estão, para um lugar novo, e aí você vai perceber que o negócio que você tem onde você morava continua, e aí você começa a ter clientes naquele lugar que você está. Então, assim, por que eu preciso me limitar a onde eu estou? Aquela estratégia que eu falei, em que cidade que eu gostaria de morar no Brasil? Que cidades que eu gostaria de ter negócio no Brasil? Então, hoje, é muito mais fácil que as redes sociais você conseguir começar a atingir. Ah, gostaria de morar em Curitiba. Beleza. Então, que tal eu morar para Curitiba quando eu já tiver uma base lá de 30 clientes e pelo menos uns 5, 10 consultores, pelo menos uns 2 supervisores? Eu já vou com o negócio lá, uma base estruturada. Agora, por que não começar a ter isso em todos os estados, em todas as regiões? E fora do Brasil, é a mesma coisa, tá? Então, ficou muito claro isso para nós. Só que aí, começou a acontecer situações daqui da gente estar seguindo brasileiros, que às vezes estão nos Estados Unidos, mas a gente começou a achar brasileiros que não estão nos Estados Unidos. Mas que, de repente, já passou por aqui. Mas a gente já falou com pessoas da Itália, a gente já falou com pessoas da América do Sul, a gente já falou com pessoas... O que mais? acho que basicamente é a Europa e a América do Sul que a gente falou mais. Mas a gente já fechou clientes, por exemplo, nas Bahamas. Uma brasileira que acho que é do Rio de Janeiro, de vez em quando está em Miami, acho que ela achou a gente, entrou em contato e ela fechou um programa. Vocês têm uma ideia? Ela fechou um programa, esse programa deu... acho que 200... 200? 375 dólares. Só que aí a gente tem um sistema de vendas aqui, pessoal, que a primeira venda a gente vende no preço cheio. Só que isso aqui é viável para nós porque por a gente estar morando aqui, a gente tem conta bancária aqui nos Estados Unidos. Então a gente consegue fazer esse recebimento. E aí na segunda, na continuidade, na recompra que a gente cadastra a pessoa. Morando fora, hoje eu enxergo a viabilidade de trabalhar já direto com o cliente premium, vocês já fazendo o cadastro, tá? Então acho que uma pergunta do Álvaro, do Dalmiglio aí, que perguntou sobre cadastro, não é kit? Aqui tem um kit de cliente. É um kit que vem em uma caixinha com alguns produtos, vem o... acho que vem uns sachezinhos do chá, vem uns sachezinhos do... Total Control, vem uns sachezinhos de lift-off e vem uns sachezinhos de CR7 Drive. Se eu não me engano, são esses... São esses produtos que vem em sachê, tá bom? Ele é 34 dólares, mas aí tem a hora de fazer o fechamento da compra do kit, tem a questão dos impostos, né? Pra nós aqui, pra boa parte dos clientes que a gente vem fechando, no preço final ele sai cerca de 42 dólares e pouquinho, 43 dólares, né? Arredondando. Pode ser que de um estado pra outro a questão do imposto muda e pode ser que seja, às vezes, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é que vocês verem no sistema lá 30 e poucos dólares, 34 e pouquinho, não é aquele valor que vai sair. Na hora que você vai fazer o fechamento do pedido, vai incluir ali a taxa de manuseio, entrega e os impostos, tá? Mas vai sair cerca aí acho que de 42, 44 dólares, acho que não deve fugir muito disso, não. Tá bom? Então, a gente tem clientes fora já fazendo, mas conversando com várias pessoas já de outros países. Mas é que foi em virtude, acho que dessa ação que a gente começou a fazer, a gente começou a achar pessoas de outros países que vocês podem fazer diretamente aí do Brasil também. Não precisa ter, se você principalmente não tem esse desejo, não precisa sair do Brasil pra fazer o que a gente tá fazendo. Até porque os clientes que a gente tinha no Brasil a gente vem mantendo, a organização que a gente tem no Brasil a gente vem mantendo, porque nada mudou. Então, acho que pra nós fica claro que você ter negócio no mundo todo tá cada vez mais explícito, cada vez mais fácil da gente lidar. Lógico que a gente sente falta do presencial, né? Mas eu acho que é uma tendência cada vez mais as coisas se tornarem online, enquanto o presencial de alguma maneira não volta. Aqui nos Estados Unidos já até voltou a ter alguns eventos presenciais, mas a gente ainda não participou de nenhum. Lu, aí a gente vai, fica animado, assiste os treinamentos, já fala com um amigo que o cara quer comprar, amanhã ou hoje, lá nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos. Aí eu falo, já sei, vou fazer um pacote pra ele, vou colocar dois no Treve, dois Fiber de uva, um Fiber Powder, e daí eu já monto o kit dele, é isso? É, se vocês descobrirem isso, me visa, porque eu também quero pedir pra mim. Só um detalhe... Quais produtos que você coloca normalmente aí pra um cliente que vai começar a consumir? Eu acho que um dos detalhes importantes, galera, sobre quando você vai fechar um programa, um pacote, e esse detalhe que eu vou falar agora foi conversando bastante com a a Pathy Siqueira, que tá na Itália, e ela falou, ah, Lu, no começo, a gente focou muito no programa que a gente tinha no Brasil, lógico, né? Vocês sabem que cada país tem ali as suas particularidades de produto. Então, aqui nos Estados Unidos não tem o Fiber Concentrate, não tem o Nutreve, não tem a Barra Crunch, não tem o Protein Crunch, tem vários produtos que não tem, assim como tem vários produtos que aqui tem e no Brasil não tem. Então, você vai, adaptando os programas. O que que eu e a Patrícia, a gente conversando, eu fui percebendo e pra mim isso ficou claro. Quando você vai fazer o acompanhamento de um cliente que é fora do Brasil, ou presta muita atenção na rotina da pessoa, pra você respeitar ali, às vezes, a parte cultural daquele país, a culinária daquele país, não é no mundo inteiro que come arroz e feijão, tá bom? Aqui nos Estados Unidos, você, dificilmente você vê falando de arroz e feijão, a não ser que são, aqui é muito grande, né, a população hispana, e aí você vai em vários restaurantes aqui, principalmente se tem uma influência mexicana, é muito comum ter o arroz e feijão nos restaurantes, assim, né? Mas não é uma cultura do americano. O americano, ele tem um café da manhã ali bem forte, né? do bacon, do ovo, dos waffles. Então, cuidado quando você vai entrar num país de querer impor o que você está acostumado no Brasil. Então, pergunta pra pessoa, como é que é a rotina daí? Como é que é a cultura de alimentação daí? Qual que é a refeição que vocês mais priorizam? Qual que é a refeição que vocês acham mais importante? Então, aí você vai adaptando. Aqui nos Estados Unidos, a gente percebeu que o aloe vera é muito forte, é muito forte. Outro dia eu conversando com a Pathy, ela falou, Lu, aqui eles não falam de emagrecimento. No STS, você não vai ver eles falando de emagrecimento, só que eles falam muito sobre bem-estar, qualidade de vida. E aqui é muito forte a linha Herbalife 24 horas. Então, eles gostam muito dessa linha, desses produtos. Então, fica atento sobre isso. Ouve as pessoas pra você identificar ali a particularidade de como você pode montar um programa pra ela. Mas aqui, galera, o shake, o chá, o colágeno. O colágeno me surpreende, não pelas pessoas tomarem o colágeno da Herbalife, mas é muito comum você ver pessoas que tomam colágeno. É muito comum você ver pessoas que compram vitaminas nas farmácias, nos mercados. Então, são coisas que você pode incluir no dia a dia do seu cliente, às vezes, aqui nos Estados Unidos, porque às vezes ele já tem um costume ou é familiar você falar de algo e ele vê com muita frequência. Alguém que usa ou na onde ele vai fazer a compra dele ou na farmácia que ele vai, ele vê aquilo ali. Então, pra ele é familiar. Mas aqui, os shakes são maiores. O shake aqui é de 750 gramas. Em algumas proteínas de sabores, tem o protein powder, mas tem o protein drink mix que é uma proteína já com sabor e ela vem com algumas vitaminas a mais então ele serve até como um lanchinho proteico, uma alternativa. Então, tem várias particularidades que aí você pode entrar pelo site americano e dar uma navegada lá que você vai ver que tem bastante coisa legal, bastante coisa diferente e que basicamente a estrutura do nosso programa aqui é shake, proteína, chá, o alô e o colágeno. A gente usa o Prolessa pra algumas pessoas que tem mais peso pra perder. O Prolessa é bem legal que ele diminui o apetite e aumenta a queima de gordura, ele acelera a queima de gordura. Enfim, eu acho que no país que você for entrar, olha o que você tem lá de portfólio de produtos, alguns que você não conhecer tenta ver ali pra que serve os produtos e foca no acompanhamento na hora de fechar o programa sobre a rotina das pessoas pra você também respeitar um pouquinho a cultura daquele país, que às vezes a pessoa já está estabelecida naquele país. Show de bola, Lu! Valeu! Galera, nosso Zoom hoje aqui está internacional, tem gente de toda parte, estou vendo aqui o Guzinho na Camura do Japão, deve ser quase meia-noite aí, né, Gu? Está escuro aí? Então tem gente de toda parte do mundo aqui no nosso Zoom e a gente tem que espalhar o nosso negócio com certeza pro mundo todo. Galera, antes da gente encerrar, deixa eu contar pra vocês sobre o fechamento do mês. Hoje encerra o mês da Herbalife de julho aqui no Brasil, tá? De pedidos de 0 a 2,5 pra supervisores faz em 3 vezes qualquer volume e acima de 2.500 pontos faz em 4. E cliente premium? Cliente premium de 0 a 99 em 3 e acima de 100 pontos em 4 vezes. E consultores de 0 a 2.000 em 3 e acima de 2001 em 4 vezes. Ou aí, pra fazer em 5 vezes, aí é quem for completar 2K ou 4K. Então se você tem consultores que estão próximos de completar 2K ou 4K, Herbalife faz em 5 vezes no cartão, porém, é por telefone. Beleza? O que mais? Esse treinamento do Lu vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não segue Sistema Presidente no YouTube, tem também o link duplicável.com que a gente tem que duplicar pra todo nosso time onde tem tudo o que a gente precisa e fora isso, FSL virtual em setembro vai ser 17 a 19 de setembro. Se você não adquiriu ainda, entra no site, já compra, lidere pelo exemplo, hoje tá por 59 reais e a gente vai ter também nesse fim de semana todos os supervisores ou 2K, a gente vai ter treinamento com o Alexandre Lázari, o Lázari também mora nos Estados Unidos, mora em Orlando, tá fazendo um trabalho espetacular, é o presidente número 1 de convites vendidos no FSL Brasil, só pra vocês terem uma ideia, ele tá lá nos Estados Unidos fazendo um trabalho fortíssimo lá e também no Brasil, tanto é que ele é o presidente número 1 com mais convites do FSL vendidos no Brasil, por isso que também vai ser o nosso VIP, vai falar sobre trabalho internacional, vai falar sobre, né, a gente realmente fazer um trabalho focado e construir um grande negócio pra olhar todo mundo e por que não, né, ele de lá sendo o número 1 de presidente com mais convites do FSL, então a gente tem muito que aprender com ele, participe desse evento conosco e na próxima segunda-feira a gente vai ter ela diretamente de Prudente, né, membro da equipe de expansão global 2.500 Royates, Juliana Porto, a Ju Porto vai falar sobre EVS, boas práticas, vai falar sobre como prospectar clientes novos, vai falar um pouquinho sobre a base do EVS e a gente agora, só pra vocês saberem, a gente vai passar mais detalhes depois pro time todo, né, ao longo do mês, mas a gente tem comitês de cada ferramenta que o nosso time trabalha e o de EVS tá o Beto Fabro, a Ju Porto, a Ju Berg, o Pedrinho e o Enio Anemura e eles escalaram a Ju Porto pra ser a nossa palestrante VIP semana que vem, dia 9 de agosto, falando sobre boas práticas no espaço Vida Saudável, beleza? Então, semana que vem vamos estar aqui com a Ju Porto, o que mais? Hoje à noite a gente vai ter Davi Menezes falando sobre o poder da suplementação nutricional, lembra de mandar agora de manhã pra todos os seus clientes prêmio, clientes convidando pra hoje à noite e hoje à noite um pouquinho antes das 8, entre 7, 8 horas da noite manda o link pro seu cliente entrar no Hora Saudável pra assistir treinamento com o Davi Menezes claro que vai ajudar você a alavancar ainda mais suas vendas para os seus clientes, tá? Aumentar o ticket médio dos seus clientes e por fim, a gente tem a promoção do BOL que a Arbalife lançou e agora no mês de julho o cliente prêmio que fizer 150 pontos dentro desse único mês já ganha o BOL ou 3 meses de 50 pontos isto se ele não estiver completando a promoção anterior que é a promoção dos foodboxes, tá? Então, se o seu cliente quer ganhar os BOL se ele não está na outra promoção é só fazer 150 pontos esse mês pode ser ah, meu cliente está com 80 se ele fizer hoje um pedido de 70 já vem dentro da taxa de pedido ele já ganha esses BOL e as espátulas, beleza? Mas, claro, pra ele ganhar ou é 3 meses de 50 ou um mês de 150 agora, se ele estiver nas outras promoções ele primeiro encerra a outra e depois ele entra nessa vai reabrir mês que vem agora de agosto? Vai! Então, se o seu cliente está terminando a promoção dos foodboxes fala pra ele ficar tranquilo que agora em agosto ele pode entrar na promoção das espátulas dos BOL beleza? Fora que tem a promoção ativou ganhou que é primeira compra do cliente prêmio na vida no Brasil se for 50 pontos ou mais ganha uma colher ou uma shakeira beleza? Já vem dentro da caixa de pedidos só se for a primeira compra se a primeira compra for um shake e a segunda compra for mais de 50 não ganha tem que ser a primeira compra acima de 50 pontos já vem a colher e a shakeira com relação a essa promoção aqui que está em vigência para quem abriu nos meses anteriores primeiro a pessoa precisa qualificar para a promoção dos foodboxes vai vir dentro da caixa de pedido e depois entrar na promoção dos BOL das espátulas beleza? então só para não ter dúvida fora isso a cada 50 reais em compras de cliente prêmio o cliente ganha um cupom para concorrer a BMW a cada 50 reais e você como supervisor a Clime a cada cupom de cliente prêmio você ganha um também esse mês Herbalife mandou no e-mail de cadastro de todos os supervisores um e-mail com a quantidade de cupons que você tem e a quantidade de cupons que estava acumulado e quantos você conseguiu esse mês espero que o e-mail tenha sido entusiasmante para você quando você recebeu se não foi é justamente para te alertar para a gente trabalhar forte e colocarmos mais clientes prêmio com volume para a gente ter mais cupons para concorrer no nosso caso aos prêmios Apple que são 12 prêmios Apple já foram sorteados dois Apple Watch e agora vai sortear o terceiro Apple Watch depois entra nos iPads e no dia do sorteio da BMW vai sortear também os iPhones e os MacBooks beleza? essa é a promoção para nós nós consultores e acima a gente que entra nessa promoção aqui dos produtos Apple última promoção para a gente falar que hoje todo consultor que não é supervisor que em julho fizer 250 pontos de PPV vai ganhar as quatro foodbox então se você tem um consultor que fez 50 100 150 200 pontos em julho você pega todo o acúmulo de volume vê quanto falta para 250 promove para ele se ele completar 250 pontos já dentro da caixa de pedidos que completa 250 ou um pedido de 250 vem as quatro foodbox eu tenho um consultor que não pontuou ainda em julho se ele entrar no site hoje e comprar 250 pontos ele ganha as quatro foodbox sim e já vem dentro da caixa de pedidos beleza? e daí tem todas as nossas promoções vigentes viagem nacional viagem internacional mas o foco nosso hoje é trabalhar muito forte com o que a gente tem na mão vamos pegar os nossos clientes premium pegar os nossos consultores ver o volume que tem para atingir as promoções e vamos promover forte que hoje até meia-noite dá para a gente alavancar bastante ainda o mês de julho e mês que vem e amanhã começa o mês que vem amanhã a gente pega a meta do mês como o Luiz ensinou divide ver quando vai ser o fechamento de agosto provavelmente vai ter que dividir por mais ou menos uns 30 e daí você vai ver qual é a sua meta diária de produção para a gente chegar no final do mês de agosto e não estar desesperado se a gente estabelece uma meta clara agora no começo e vai trabalhando dia por dia a chance de chegar no final e você estar com um resultado bacana óbvio é muito maior beleza galera obrigado por todos que participaram Lu quer falar mais alguma coisa quer responder mais alguma coisa que colocaram aqui não sei eu não olhei aqui se tem alguma deixa eu ver se tem alguma ô Bru você perguntou se os nossos CPs receberam né o e-mail eu vou eu vou confirmar com a Arbalife se eles mandaram para a CP mas a gente pode verificar de todos eles no site isso daí a gente consegue fazer facilmente mas com relação ao envio dos e-mails eu vou me certificar eu não não recebi essa informação mas eu vou perguntar e daí na próxima segunda-feira eu conto para todo mundo aqui tá bom por sinal é uma excelente uma excelente maneira de divulgar mandar para os clientes prêmios quantos cupons ele tem e a promoção o cara fica animado e fala deixa eu pedir mais mas é isso aí Lu não tô vendo aqui não perguntas na verdade a galera deve ter mil e uma perguntas mas aí fica para uma próxima ocasião já são nove e onze Lu mais uma vez muito muito obrigado por estar aqui conosco como nosso VIP de coração foi sensacional sua aula foi muito legal mesmo sou muito feliz feliz e muito orgulhoso de ver o trabalho que você e Lu estão fazendo aí tô muito muito feliz mesmo com vocês parabéns viu parabéns e o Lê eu sei que é você que tá fazendo o Lu vem aqui paga de bonitinho aqui mandando bem mas a Lê que tá lá trabalhando forte brincadeira os dois são muito fera e galera pra terminar queria pedir todo mundo aqui me ajudar um salve pra esse casal incrível vou abrir aqui o áudio de todo mundo um excelente final de julho pra todos vocês uma boa semana pra todo mundo até semana que vem valeu galera parabéns Lu valeu 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 gratidão valeu valeu parabéns Lê vamos dar parabéns pra Lê é Lê valeu valeu Lê parabéns valeu valeu galera valeu valeu boa semana pra todo mundo excelente fechamento de julho tchau tchau